Boa tarde a você que assiste a TVNBR. Começa daqui a pouco no escritório regional da Presidência da República, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, o encontro entre o governo federal e dirigentes de seis centrais sindicais. As duas partes fizeram um acordo para debater o conteúdo de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. Novas regras de alguns desses benefícios foram estipuladas por meio de duas medidas provisórias do Poder Executivo, publicadas em 30 de dezembro do ano passado. Essa reunião de hoje foi combinada no último dia 19 de janeiro, quando aconteceu o primeiro encontro entre o governo federal e os sindicatos. Participam desse encontro de hoje três ministros, do Planejamento, Nelson Barbosa, do Trabalho e Emprego, Manuel Dias e também da Previdência Social, Carlos Gabbas. E os dirigentes de seis centrais sindicais, incluindo a Central Única de Trabalhadores, a Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores e a nova Central Sindical de Trabalhadores. O objetivo dessas novas regras é tornar a concessão dos benefícios mais justa e evitar fraudes. O governo também pretende economizar cerca de 18 bilhões de reais com essas mudanças, o que representa 0,3% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidas pelo país, prevista para 2015. De São Paulo, Leonardo Meira.